Mil litros é insuficiente para você fazer a manutenção diária de uma residência e da família. Nos últimos 25, 30 anos, o que a gente vê? Crescimento das cidades, transformação de áreas verdes em áreas urbanas. O recurso hídrico é um recurso finito e precisa, acima de tudo, ser preservado, não só para essa geração, mas para as gerações culturas. Louça suja, torneira seca, nada de água. Na casa do Alberto, no Distrito Federal, foram 30 horas sem cair sequer uma gota. Toda a família foi pega de surpresa. Bem, o transtorno é do bem maior da vida, que é a água. A gente consegue ficar aí, pelo menos, sem energia elétrica, consegue ficar sem alguns subsistos da vida. Mas sem água é muito complicado. Sem água, a gente não consegue subsistir. A gente já está há 30 horas sem abastecimento de água. E aí fica uma questão tremenda de sobrevivência, de manutenção da saúde, do ambiente, da higiene. Fica muito complicado. Alberto é morador do Distrito Federal há 30 anos e confessa, é a primeira vez que sofre com a falta d'água. Eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca passei por uma situação dessa aqui no DF, não é? E agora nos pegou de surpresa, porque, segundo a DAS, nós temos uma vazão de menos de 20% nos reservatórios de Santa Maria e também no Descoberto. E, segundo eles, tem que fazer o racionamento. Alberto recebeu o aviso. No bairro onde mora, o racionamento vai ser de 24 horas, uma vez por semana. Ele conta que a caixa d'água de capacidade para mil litros não foi suficiente para atender toda a família. Até porque nós temos duas senhoras, uma de 90 anos e outra de 80 anos, temos uma criança também, não é? Então fica insuficiente. Mil litros é insuficiente para você fazer a manutenção diária de uma residência e da família. Para piorar a situação, a casa está em obras. Sem água, você já imagina o transtorno, não é? E aí fica muito complicado, porque você tem que lavar o equipamento, lavar os equipamentos que você faz, pintura que você faz, a obra e a higiene pessoal também. E aí fica muito difícil, fica um caos, na verdade, a obra. A avó de Alberto, de 90 anos, nunca imaginou passar por isso. A senhora se recorda de ter passado por uma situação parecida com essa que a senhora está vivendo hoje, de água? Não, primeira vez. E como é que é ficar, passar o dia sem água? Horrível. Não tem como água para escovar os dentes, para tomar um banho, para tomar aqui, ó. Nem o vizinho tem também para arrumar para a gente. Então, é... daqui para pior. Vamos ver se vai melhorar, né? É, dona Maria, a situação não é só no Distrito Federal, não. Moradores de São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, sofrem do mesmo problema. A crise da água no Brasil é motivada por vários fatores que vamos mostrar ao longo do programa. Um deles é o desperdício. A estimativa é de que um quarto da água tratada se perde no trajeto entre as represas e torneiras. Mas a gente também dá a nossa má contribuição para o problema se agravar. A Organização das Nações Unidas afirma que 110 litros por dia são suficientes para uma pessoa fazer tudo o que precisa, mas com consciência. Um banho de 20 minutos, por exemplo, já consome essa quantidade. Por isso que aí entra a questão da educação e a questão da informação. O indivíduo assumir o papel dele numa coletividade, porque aqui a gente é muito assim, individualista. Mas não, eu garanto o meu aqui, tá bom, agora e o coletivo? Na capital do país, os moradores vão ser obrigados a pensar duas vezes antes de abrir a torneira. A Companhia de Abastecimento do DF anunciou o plano de racionamento nas residências abastecidas pela barragem do Rio Descoberto. É a primeira vez que isso acontece. A gente tem que olhar o contexto histórico, econômico, de ocupação intensiva do território do Distrito Federal e o uso de seus recursos. Se a gente faz essa retrospectiva nos últimos 25, 30 anos, o que a gente vê? Crescimento das cidades, transformação de áreas verdes em áreas urbanas, agricultura irrigada. Hoje o Distrito Federal é um grande produtor de grãos em agricultura irrigada. 65% da população, ou seja, quase 2 milhões de habitantes, vão ficar 24 horas sem água a cada seis dias. Com a medida, a expectativa das autoridades é economizar mais de 10% no consumo. Eu acho que é importante que a população se conscientize, continue colaborando, porque eu acho que o uso racional da água, a gente evitar o desperdício, ter um uso consciente, isso é algo que a gente tem que preservar, a gente tem que adquirir essa nova cultura, que é importante ter consciência que o recurso hídrico é um recurso finito e precisa, acima de tudo, ser preservado, não só para essa geração, mas para as gerações futuras. O problema é que nós, a nossa família, a sua família, nós somos os usuários residenciais. Se você for contar, em termos percentuais, quem gasta mais água? A irrigação, a indústria, o comércio ou uma economia residencial? Nós somos lá, a nossa percentagem é muito pequenininha. Nós estamos sendo atingidos. Há quase três meses, o repórter Bob de Souza veio até a barragem do Descoberto para descobrir qual era o nível de água na época. Vamos relembrar um pouquinho. A medição aqui é feita por cotas em relação ao nível do mar. Aqui nesse ponto, nós estamos a exatamente 1.030 metros do nível do mar. Acompanhando esta linha aqui, até o centro da represa, nós podemos identificar o seguinte, que 80% do volume de água desta represa está faltando. O volume útil aqui representa hoje alguma coisa como 20%. Vamos ver de perto as marcas da estiagem deixadas nessa represa. Seres desconhecidos surgem em alguns pontos. Essa grade, por exemplo, nunca tinha sido vista pelos funcionários. De baixo, vemos a marca escura que o reservatório deve atingir até março, com 80% a mais de água. São 10 ou 12 metros de altura neste paredão. Do outro lado, vemos o estado de Goiás. A seca descobre praias que nunca poderiam ser vistas. Quanto mais elas aparecem, maior o sofrimento por água. No meio desse lago artificial, a profundidade atinge cerca de 15 metros, na estiagem. Na cheia, isso dobra. Pois é, nós voltamos à barragem do Descoberto pra ver como está a situação e a notícia é péssima. O volume de água ainda é motivo de preocupação. O mês de janeiro registrou o menor índice de sua história, com pouco mais de 19%. As autoridades precisaram agir imediatamente. E a solução encontrada foi essa que você viu agora há pouco. Racionamento de água. O racionamento no DF ainda não tem previsão de acabar. Nas ruas, as pessoas questionam se houve falta de planejamento das autoridades. O meio ambiente por inteiro foi atrás da resposta. Olha, o sistema Corumbá, as obras se iniciaram em 2010. Lamentavelmente, elas ficaram paralisadas. E, por exemplo, em 2014, elas estavam completamente paralisadas. Então, nós retomamos essas obras em 2015. Então, realmente, se a gente tivesse feito esses investimentos há alguns anos atrás, a gente talvez não estivesse passando por essa dificuldade. Mas o importante é dizer que, desde 2015, a Caesio vem aumentando os investimentos, vem investindo fortemente, tanto no sistema Corumbá, como também no Bananal, que já está em andamento a obra. No primeiro bloco do programa, você viu que a crise hídrica chegou à capital do país e surpreendeu os moradores. Muita gente não imaginava viver com a falta d'água. E a situação se agrava porque o Planalto Central é o berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. O corte de fornecimento de água 24 horas, uma vez por semana, é suficiente para causar vários transtornos a uma família. A torneira seca o dia todo é uma resposta de que o assunto é, sim, motivo de preocupação. Talvez a pior do século. Podemos afirmar que um dos motivos para a crise hídrica nos estados e no Distrito Federal é a falta de chuva. Os dados comprovam isso. Até meados de janeiro, choveu cerca de 70 milímetros na capital do país, sendo que a média para a região é de mais de 247 milímetros. Três vezes mais. Nossa reportagem foi até o Instituto Nacional de Meteorologia entender o que de fato está acontecendo. Infelizmente, significa que os reservatórios não vão ter a capacidade de repor tudo que foi perdido ao longo do último ano. A gente tem que torcer para que o final do mês, o início de fevereiro, tenha chuva o suficiente para, pelo menos, a gente atingir uma chuva que atinja a média. Questionamos a meteorologista por que está chovendo bem menos do que o esperado. Por que a chuva deixou de atender a expectativa da região? A característica dos maiores volumes de precipitação do Distrito Federal não depende exclusivamente de um ano, mas sim de um final do ano para o início do outro, que seriam os meses de novembro e dezembro e janeiro, fevereiro até março do ano seguinte. Esse padrão de déficit nas chuvas começou a ser observado desde 2014, se estendeu até 2015 e no ano passado nós tivemos um déficit bem considerável na chuva. A gente pode ver no gráfico que a linha significa climatologia. E apenas no mês de janeiro é que houve precipitação acima do esperado. Ou seja, gradativamente, ao longo dos últimos três anos, a gente foi tendo déficits consideráveis na precipitação. E isso chegou ao ápice agora em 2017. Como a meteorologista disse, 2014 foi o ano em que a preocupação com a água no Brasil se tornou mais evidente. Em todo o país, é possível identificar níveis baixos dos reservatórios em época do ano, que deveriam estar bem mais cheios. É como mostramos no bloco anterior, na barragem do Descoberto, no Distrito Federal. Embora o país tenha as maiores reservas de água do mundo, a distribuição não favorece alguns estados. Para este geólogo, podemos resumir as causas da crise hídrica em dois fatores. Acho que a primeira situação mais importante é a climática. Climática meteorológica, né? Que está associada aos regimes de precipitação, que esse último ano, agora 2015, 2016, elas vieram em menor proporção do que se esperava. Então, com a falta de precipitação, todo o regime hidrológico, ele muda. E a modificação do regime hidrológico também vai afetar os reservatórios, que é o local do qual nós tiramos a grande parte da nossa água de abastecimento. O segundo fator é a falta de planejamento dos estados para enfrentar a crise. Ele não esconde que o assunto é delicado. Se não houver participação de todos, a escassez vai piorar. As pessoas têm que passar por situações de racionamento, privação do uso da própria água, que é um bem que ele nos é fundamental. Uma outra questão também pode afetar, ainda não está afetando, mas poderia afetar, também relacionada à geração de energia elétrica. Porque a nossa matriz energética é altamente dependente da geração de energia hídrica. O país como um todo sofreu, ao longo de 2016, os efeitos de um elninho, que é o aquecimento anônimo das águas do Pacífico Equatorial. Esse fenômeno afeta diretamente o clima na região nordeste e na região sul do país. Como no ano passado ele estava muito intenso, os seus reflexos foram sentidos em praticamente todo o país. O terceiro ponto do problema é populacional. A maior parte dos brasileiros não mora em locais onde a água está disponível em mais abundância. A concentração de moradias é elevada nas regiões sudeste e nordeste. Coincidência ou não, são as mesmas regiões onde a chuva tem diminuído ao longo dos anos. No nordeste é ainda pior. Na região nordeste há uma característica bastante marcante por conta já da seca. Só que ao longo dos últimos cinco anos toda a região vem sofrendo com uma das secas mais severas dos últimos 50 anos. Então o elninho, o ano passado, castigou ainda mais a região nordeste. Vou pedir para a gente caminhar um pouquinho aqui, Morgana, porque nesse mapa do país a gente consegue observar a situação que está no nordeste do país? Nesse mapa nós podemos observar a distribuição climatológica da precipitação, ou seja, o que normalmente é esperado. Então a gente pode perceber o contraste da região nordeste para a região norte. Na região do semiárido, que é onde menos chove no país, os volumes não são superiores aos 500 milímetros. Nos últimos anos tem chovido muito pouco. Haja vista, como eu falei anteriormente, dos efeitos do elninho. Na verdade os estados que mais sofrem com a falta de chuva seriam o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e o interior da Bahia. A ONU revela, a escassez hídrica é uma realidade em muitas metrópoles mundiais. Um estudo da organização mostra que em 10 anos, 48 países não terão água suficiente para atender a demanda da população. O relatório de 2015 aponta que se não houver avanço nas políticas e ações em relação à água, o mundo vai sofrer ainda mais. O estudo revela ainda que até 2030, a procura por água doce no planeta será 40% maior do que a oferta. É um quadro preocupante. Agora, ele está ligado muito à questão de políticas públicas de gestão. Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos. 97% da água que existe no mundo é salgada, ou seja, imprópria para consumo sem ser tratada. O que acontece é o seguinte. O processo para retirar o sal é caro e pouco eficiente. Por isso, quase não é feito. Os outros 3% de água doce se distribuem em geleiras, depósitos subterrâneos, lagos e cursos d'água e umidade do ar. São desses 3% que a humanidade depende para continuar a viver. A relação da água com desperdício é marcada por algumas atividades econômicas, como a agropecuária. O segmento é o que mais consome e desperdiça a água. Dados do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação da ONU revelam. Metade do que se utiliza de água é desperdiçada em irrigações mal executadas, por exemplo. São trilhões de litros jogados fora. Eu vejo que temos que desenvolver programas de educação ambiental, aliados com a cobrança do uso dos recursos hídricos. Poucos estados no Brasil fazem a cobrança pelo uso dos recursos hídricos para a indústria e a agricultura, que são os grandes consumidores. A sociedade culpa muito, joga muito em cima do consumidor final, da população. Mas quem realmente são os grandes consumidores são a indústria. Solucionar o problema da água não depende da ciência e de tecnologias. O compromisso é de quem a usa. Ambientalistas alertam. Muitos rios já começaram a secar. A crise hídrica no Brasil, ela se começou a ver a gente percebendo isso em São Paulo. Foi um estado que tem a parte de indústria muito avançada e agricultura. E percebemos que é uma má gestão dos recursos hídricos, aliado às mudanças climáticas e também à poluição dos corpos hídricos existentes. O ser humano, nós precisamos sempre estar buscando novos mananciais para poder estar utilizando essa água. Já vimos que vários fatores agravam a crise hídrica no Brasil. A agricultura, o desperdício de água da população e também a desordenada ocupação do solo. Isso acontece em todos os estados. Em algumas áreas do Ceará, a estiagem dura cinco anos. Em outras regiões, a especulação imobiliária. Gente que desmata para construir. Nascentes de água pura e que hoje secaram. Nós estamos agora na maior favela da América Latina, de acordo com o IBGE. Sol nascente, Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. São mais de 100 mil moradores. E aqui a gente tem um exemplo das consequências da ocupação irregular. Essa era uma região que contava com dezenas de nascentes. E hoje a gente pode afirmar. A maioria secou. A Ivanete é líder de uma ONG da região. Ela conta que onde hoje estão as casas, no passado, era a Lagoinha. A Lagoinha começava na ponta da rua, era isso mesmo? O primórdio da Lagoinha, na ponta, que vai até no final do trecho 3 do Sol Nascente. Toda a água da Lagoinha. Ou seja, era uma grande extensão. Hoje a gente vê que está tudo ocupado, né? Tudo ocupado. Aqui era a APA da Lagoinha. Área de preservação ambiental. Tinham várias nascentes aqui, há alguns anos atrás? Várias nascentes. Nós estamos pisando em uma das nascentes, que foi assoreada. Várias nascentes secaram por conta dessa ocupação? Sim, por conta da ocupação irregular. O inchaço populacional reflete na questão ambiental. Ou seja, era para aqui embaixo, onde a gente está, ter bastante água que não tem mais. Não tem mais. Está comprometida. Nosso aquífero está todo comprometido. Mas nós precisamos preservar o que ainda tem. E aqui ainda tem essa parte da Lagoinha, que precisa ser preservada. Aqui atrás, por exemplo, onde tem esse campo de futebol, era a Lagoinha. Era a Lagoinha. Isso tudo era a Lagoinha. Infelizmente, nós estamos muito atrasados na questão ambiental. Por quê? Colocar um campo de futebol na beira da Lagoinha é incoerente, gente. Aqui era para estar tudo com a vegetação. Mas, pelo menos, conteve a quantidade de lixo que tinha nesse espaço. Está tudo desmatado aqui. Tudo desmatado. Pode ver que a vegetação está comprometida. E a que tem, ó, é nativa. E não para, né, Ivonete? Porque a gente observa que do lado ali, por exemplo, obras, construções. Então, é um efeito que parece que não tem fim, né? É um efeito que não tem fim. A ocupação irregular não é o único motivo de preocupação. Muitos moradores ainda não têm a consciência de descartar o lixo de forma correta. Aqui na Lagoinha, por exemplo, a gente observa que tem isopor, garrafas PET e até pneus. Algumas pessoas tentam sinalizar, chamar atenção. Pare. Mas, pelo jeito, não tem dado certo. Um cenário para refletir. Tem gente que parece não acreditar no que vê. Essa questão do lixo na nossa cidade é importantíssimo. A gente trabalhar com a comunidade. Que a questão lixo doméstico é uma responsabilidade nossa. Nós temos que aprender a fazer a coleta seletiva. Porque se isso não acontecer, o descarte dos resíduos serão em qualquer lugar. Você acha que seria possível recuperar essas nascentes que acabaram? Sim. O que resta das poucas nascentes, elas têm que ser preservadas. Tem que ser. E isso é uma briga diária. Porque nossa preocupação é com a geração futura. A nossa já está comprometida. Mas é a geração futura. A gente tem que deixar alguma coisa para essa turma que está chegando. Quando não tem chuva, as barragens inascentes ficam secas. O Carlos, produtor rural, foi afetado pelo problema. Na propriedade de 26 hectares, foram muitas perdas. Nós tínhamos uma área estimada para ser plantada de 3 hectares de batata doce, 1 hectare de maracujá e 1 hectare de chuchu. E a gente tinha já disponibilidade de água para ser implantado esse projeto. Então, todas as etapas desse projeto foram executadas. E com o cessamento precoce da chuva, a disponibilidade de água da propriedade reduziu bastante. A natureza adita as regras do planeta. E no campo, a sabedoria ajuda a lidar com as dificuldades da rotina. Sem água, nada tem valor. Carlos aprendeu a lição. Comprou um reservatório para 300 mil litros. Eu passo as 24 horas do dia acumulando a pouca água que eu posso conseguir com ela. Para no momento de ser feita a irrigação, eu ter a vazão para funcionar o sistema pressurizado com a determinação de necessidade de cada cultura. Choveu pouco e os produtores da região foram surpreendidos pela seca. Agora, eles já sabem que o cálculo mudou. Esse é um problema que afetou todos os produtores aqui da região. Alguns chegaram a perder tudo o que foi plantado pela falta de água. E os números comprovam isso. A média de chuva por ano era de mais de 1.200 milímetros. Nesse ano, caiu para 700, ou seja, quase a metade. A regra por aqui é a seguinte. O que vai ser plantado e a quantidade dependem exclusivamente da disponibilidade da água. Agora, por exemplo, está chuviscando. E isso já é motivo de comemoração para os produtores. O período chuvoso traz agora a possibilidade de a gente produzir em áreas que a gente não tinha condição de irrigar. Mas também traz com ele muitas doenças. Os tratos da cultura ficam muito mais complicados no período chuvoso. Apesar de a gente ter bastante água disponível para a planta se desenvolver bem, é a época onde a gente vai ter mais doença de fungo, bactéria, doenças fúngicas e bacterianas. Mas com o manejo adequado, utilizando as técnicas agronômicas que cabem a cada cultura, a gente consegue trabalhar bem. Ganha de um lado, perde do outro. Mas, sem dúvida, é melhor combater as doenças que viver com a falta d'água. A gente está agora, todo mundo, com a expectativa boa de que esse cenário se reverta e a gente possa agora ter condição de ter pelo menos a normalidade restaurada. A gente poder trabalhar com o calendário de novo, porque até agora ele não está funcionando mais. Mas acho que independente disso, é o otimismo que a gente tem que ter. Não tem jeito de vender a batata se não plantar, não tem jeito de vender o maracujá, o chuchu, ou a soja ou o milho, se ela não for plantar. Ainda bem que a maioria dos problemas tem solução. Os moradores da cidade podem ajudar a salvar uma nascente. Existem várias formas. Uma delas é o que o Luciano decidiu fazer. Ele é dono desse restaurante no Distrito Federal. Vende uma média de 100 refeições por dia. Por causa do racionamento, Luciano teve de fazer algumas mudanças. A gente teve que tomar algumas iniciativas, fazer, instalar caixa d'água, comprar água mineral, comprar álcool em gel para manter a limpeza, né? E assim, para não perder o dia, na verdade, né? Uma curiosidade que eu percebi assim que eu cheguei no restaurante, é que o Luciano deixou um recadinho bem ali, ó. Senhores clientes, devido à crise hídrica, estão servindo bebidas só com copos descartáveis. Essa foi uma medida que você adotou emergencial, né? Porque, na verdade, o copo de vidro gasta muita água depois ali para poder limpar, né? Essa consciência do copo descartável a gente já tem tomada, já tem mais de um ano, né? A gente trabalhando só com copo descartável para bebidas e sucos, né? E o copo de vidro, ele utilizava mais para as bebidas alcoólicas, né? Que é a cultura do povo, né? Mas hoje, bebida alcoólica é um copo descartável. Hoje, bebida alcoólica é um copo descartável. É o que a gente está utilizando hoje, né? Se tivesse como trabalhar só com copo descartável, seria melhor para todo mundo. A gente economizaria água, né? E é melhor para o restaurante, melhor para tudo, né? Legenda Adriana Zanotto